E aí gente, tudo na paz com vocês? Tô aqui mais uma vez em mais um review pra apresentar um instrumento que eu tô apaixonado desde o momento que esse instrumento chegou eu não consigo largar ele, hipótese alguma tocando o tempo todo, pra onde eu vou aqui dentro de casa se eu vou na cozinha, vou tocando e tal se eu venho pra sala, venho tocando tô apaixonado por esse instrumento que é o Ukulele Akahai AKV21E esse Ukulele, eu já venho namorando com esse instrumento já há um tempinho já tem uns 4 anos mais ou menos que eu venho querendo comprar esse Ukulele e sempre aparecia alguma outra coisa na frente e tal e mais prioritário naquele momento e tal, aí eu ia deixando ele lá pra trás mas sempre olhava o preço na internet, olhava algum review até que eu tive a oportunidade há um ano e meio atrás mais ou menos antes da pandemia, claro né de experimentar os dois irmãos mais velhos dele que é o AKV26 e o AKV23 que é um tenor e um concert quando eu experimentei os instrumentos eu falei caramba, que som maravilhoso é aquilo, aí eu já fiquei sonhando com o Soprano mas não tinha nenhum Soprano desse modelo na loja aí eu ficava sempre nessa onda mas é aquilo sem mais delongas esse Ukulele é fantástico ele é um Ukulele construído com braço inato nato wood aqui a escala dele e o Cavalete são em rose wood mas só que tem essa talazinha aqui que acredito eu que seja de Valnut vocês estão vendo aqui, né tem uma diferençazinha aqui que dá um charme no instrumento e tal, daquele primor a mais as tarraxas são blindadas com as bolinhas pretas o Nut e o rastilho são de um material chamado Nubone XB o som não fica, aquele som de plástico entendeu, é um som que lembra muito entendeu, o som do osso mas só que com um pouco mais de grave um pouco mais de robustez coisa que o osso é muito mais brilhante, né então há uma diferençazinha aí e esse modelo aqui de Ukulele ele tem com o tampo de vários, vários materiais tem um que é com o tampo de espruce tem outro que é com o tampo de mahogany tem outro que é com o tampo de sapele tem um que é sambust e tal, entendeu um que é todo preto também mas o tampo é de espruce esse daqui, o tampo é de valnut que é essa madeira que ela é um pouco mais clara do que e menos amarronzado do que o mogno mas tem uns veios muito bonitos eu não sei se dá pra vocês verem na câmera mas é muito bonito mesmo o instrumento e a lateral e o fundo são de ABS que é um plástico um tipo de resina é que é quando você bate assim lembra muito o som de madeira mas não é madeira, né e tal tem essa característica nele que lembra muito os instrumentos da Ovation que é uma marca de violões que eu conheço mais os violões da Ovation tem outros instrumentos também já vi bandolim também mas já experimentei mais os violões que tem essa característica usa esse mesmo tipo de material na lateral e no fundo dos instrumentos e também utiliza esse tipo de abertura aqui nas laterais esse ukulele ele não tem aquela boca que a gente está acostumado a ter aqui, né no centro a saída de som dele nas laterais e isso dá uma pra quando você está tocando é como se você estivesse com o retorno voltando pro seu ouvido o tempo todo que isso aqui fica muito mais perto do ouvido da gente, né diferente da boca do instrumento que é mais embaixo e tal às vezes a mão cobre aqui não aqui a gente fica e fica recebendo o som direto daqui isso dá uma sensação muito legal vou parar de falar agora e vou tocar vou estar fazendo aqui aquele mesmo esquema que eu costumo fazer apresentando o instrumento como se eu estivesse numa live, né não vou fazer cortes então o som que vocês vão ouvir aqui vocês vão escutar agora o som ambiente aqui deve ter um tem um cachorro do vizinho latindo então vocês vão ouvir o cachorro do vizinho latindo também acredito eu porque eu vou estar utilizando aqui um microfone um shotgun aquele arcanozinho que é o pequenininho que eu já fiz até review aqui também vou estar utilizando ele aqui ele está aqui embaixo como ele é muito forte capta muito alto então eu coloquei ele um pouquinho distante aqui vou estar desligando esse microfone fazendo o primeiro teste acústico pra vocês ouvirem o som captado pelo microfone arcano que vai estar com a sensibilidade bem alta então vocês vão ouvir o som do ventilador vai ouvir tudo do ambiente aqui junto com o kulele depois eu vou testar aqui a parte elétrica dele porque ele é elétrico também tem o captadorzinho com afinador tudo bonitinho mas sem mais delongas vamos testar vamos ouvir o som do bichinho desligando esse microfone daqui agora ligando o shotgun da arcano e aí ação Dedilhado agora. Agora eu vou estar ligando aqui a parte elétrica dele. Vocês estão me ouvindo agora pelo microfone da Arcano, que está aqui do lado captando o som ambiente. Eu vou estar ligando ele agora para a gente testar a parte elétrica e vou desligar o shotgun. Deixar só a parte elétrica dele funcionando. Se inscreva no canal. Agora eu vou estar somando aqui tanto o som do captador como o som do microfone. Vou estar unindo aqui as duas coisas e vamos ver no que é que dá. Vou desligar novamente esse microfone daqui e vocês vão estar ouvindo o som pelo shotgun da Arcano e a parte elétrica do instrumento. Os dois juntos. Vamos lá. Dedilhado. Pois é, gente. O instrumento é bem legal. Eu sei que assim, através de um vídeo e tal, não dá para a gente sentir exatamente o que é o som do instrumento em sua totalidade e tal. Mas só que dá para a gente ter pelo menos aquele aperitivozinho, né? É um instrumento que é extremamente confortável. A única modificação que eu fiz nele é a modificação que eu sempre faço em todos os meus instrumentos, que é abaixar as cordas. Deixa eu desligar aqui a parte elétrica dele para desplugar. A única coisa que eu fiz foi isso. Abaixar as cordas, eu lixei o rastilho aqui. E quando eu abaixei as cordas dele, ele não trastejou em momento algum. E as cordas estão extremamente baixas. Isso é muito raro de acontecer. A maioria dos instrumentos, quando a gente abaixa para essa altura que eu costumo usar, que é muito baixo. É muito baixo. As cordas são praticamente coladas na escala do instrumento. A maioria dos instrumentos trasteja. Porque algum dos trastes está fora, está mais alto do que o outro. Entendeu? Não foi muito bem ajustado. No caso desse ukulele aqui, o acabamento, cada detalhezinho dele, mostra qualidade na construção. Uma outra coisa também, que vale ressaltar. Esse ukulele daqui meu, ele veio com o tampo maciço em valnut, que é a madeira do tampo dele. Eu não encontrei nada sobre isso na internet, nem em lugar nenhum que eu pesquisei. Não falava se ele vinha com tampo laminado ou se era tampo maciço. Mas esse meu, quando eu tirei aqui a parte elétrica, que obviamente, todo instrumento meu, eu olho a parte afiação, como é que está. Se está tudo direitinho, se está tudo bem presinho por dentro para não ficar chacoalhando. Fica tudo firmesinho dentro. Então, abro aqui direitinho. Tenho um certo conhecimento para fazer isso. E quando eu tirei, que fui olhar o tampo por dentro, vi que a madeira é maciça. Então, isso já é um grande diferencial para o instrumento. Eu não sei se todos vêm com tampo maciço. Isso devo deixar muito claro para que vocês não venham futuramente comprar o instrumento e falar Paulo Júnior disse que o tampo é maciço e veio com tampo laminado. Não sei se todos os instrumentos vêm com tampo maciço ou se eu dei sorte. Então, entendeu? Esse daqui, pelo menos, veio. Pois é. Outro detalhe aqui. Não é adesivo, viu? Isso aqui é encrustado na madeira. Então, cada detalhe do instrumento mostra qualidade na construção. E é isso aí. Forte abraço a todos e que Deus continue abençoando cada um de vocês. Até mais. E aí E aí